Ula talvez tenha o final mais alterado de toda a novela A Terra Prometida, que vai chegando novamente em seus últimos capítulos, agora em 2024, nas novelas bíblicas da Record. No fim, vou contar seu final e como seria ele na verdade. Antes, por favor, o canal tá precisando muito da sua ajuda, não é fácil essa transição para falar sobre conteúdos bíblicos, pois existe muita rejeição, então deixe seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo ou amiga, só isso já vai estar ajudando demais. E claro, se inscreva, dá esse voto de confiança que não vai se arrepender, garanto. Ula acabou caindo em uma armadilha, dando um manto ao Rei Kami, presa por Adonis Zedek, ele quer a tornar sua esposa, mas Ula está disposta a morrer para não cumprir com esse destino. Ula veio parar aqui, só pode ser um convite. Não, isso é um convite. O general Abul não deixou isso muito claro. O importante é que você está aqui, nessa noite gloriosa para Jerusalém e seus reinos amigos. Senhor Abilhota. Aliás, aproveitem bem, pois essa será a última vez que se deleitarão com a imaginação de Ula. Ouviu, Rainha Taberneira? Essa será a última vez que vai pisar no meu palácio. Perdão, princesa, mas eu acho que você não entendeu muito bem. Como não? Amigos, amigas, um esclarecimento. Esta será a última vez que ouviram as histórias de Ula, porque assim que resolveram um pequeno detalhe, nós vamos nos casar. No entanto, o destino não será cruel com a nobre mulher de fé, que nas masmorras se tornou amiga de Aruna. E as duas, tendo uma chance de escapar, acabam aproveitando. Ula consegue escapar, mas infelizmente, graças a Tobias, Aruna volta a ser prisioneira. Você está viva? Você tentou me matar, Tobias! Eu tentei mesmo! Deus é comigo! É mesmo? Então vamos ver se ele vai conseguir te salvar agora. A Terra Prometida. Últimas semanas. Ao chegar em Gilgal, no entanto, ela conta a Josué que a Dona Zedek pretende usar Aruna contra ele na batalha final. E se os Andréus souberem que... Vocês ouviram isso? Vamos, vamos levá-los lá pra fora. Vamos, vamos lá pra fora! Eu não quero morrer! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O lateral final feliz ao lado de Mirel e os Hebreus. Final este que foi alterado, já que inicialmente ela morreria nas mãos de a Dona Zedek. Agora me digam, qual final gostaram mais? Dela com Josué e seu povo, ou morta por a Dona Zedek. E comentem também, estão ansiosos pela nova novela Rainha da Péssia? Vou cobrir ela totalmente aqui, hein? Comentem e fiquem com o final assustador de Mara em sua tela agora. Logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E aí E aí E aí O que é isso?